O conteúdo a seguir é inspirado no canal CinemaSins. Claro que me inspirei principalmente em canais brasileiros como News, Nemesis NKS e mais recentemente, Primeira Fila. O Tercer Act aparece mais três vezes nessa apresentação. Porém, é uma apresentação bem rápida de 30 segundos. Então, menos três vacilos. Uma instalação de pesquisa militar secreta fica justamente num planalto bem iluminado. Por que o helicóptero tá seguindo a estrada? Por que você tá usando óculos de sol à noite? Nick Fury! Tu não é ave maria, mas tá cheio de graça! Você tem coração. Isso é uma tremenda novidade. Loki consegue controlar a mente das pessoas colocando a lança no coração. Mesmo com luvas, não deveria ser tão fácil tirar o cubo. Vamos andar calmamente, não é como se esse lugar fosse explodir. Sobreviveu? A joia da mente também é um dos melhores telefones do universo. Até a sua tropa ser minha para comandar. Se esse cara é tão leal ao Thanos, então por que ele não foi à Terra? Por que pediram pro Loki? Doutor Banner? Até hoje eu me pergunto, quem ele tava procurando? Você nem aceitou a aposta. Estamos varrendo todas as câmeras acessíveis sem fio do planeta. Temos olhos em todos os lugares. Ainda assim, não conseguimos encontrar os vilões. Clichê. E até agora ninguém fez isso? Tipo, tudo bem que o Bruce é um cara inteligente, mas o equipamento é de vocês. Vocês nem pensaram em usar isso pra rastrear os raios gama. O Tesseract me mostrou tanta coisa. É mais do que conhecimento. É a verdade. Pera, é o Tesseract ou a joia da mente que tá controlando todo mundo? Que barulho foi esse? Ô, Roberval, menino, me diz uma coisa... Ai, caraca, mataram o Roberval, filho da p... Não perante homens como você. Há sempre homens como você. O cara tá em todo lugar. Que tal focar só no Loki que tá batendo no Capitão? Nunca ficou claro pra mim como o Thor sabia que o Loki tava aí. Ah, o Raidal deve ter dito enquanto o Odin mandava o Thor até o Loki. Sendo assim, não era mais fácil mandar o Thor até o Tesseract? Eu sou um grande fã seu. Adoro quando perde o controle e se transforma num monstro verde furioso. Sim, eu também. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Menos em cinco vacilos pelo meme marcante. Novos. Tem que pisar forte. E você tá? Acha que eu não estou? Por que o Fury convocou a... De onde ele tirou esse pacote? É sério, não estava na mesa. Bruce diz que Loki estava falando da Torre Stark. Falam que a energia pode durar até um ano. Sendo que tudo que o Tesseract precisa é de uma grande fonte de energia. Como não suspeitaram que o Loki mandaria colocar o Tesseract em cima da Torre. O que o Bruce tanto arruma nesse relógio? O outro cara salvou a minha vida? Salvou? Pra quê? Temos que descobrir. E eles nunca descobriram. Então é o Banner. Ele é o seu plano. O quê? Obrigada. Pela sua cooperação. Eu até posso perdoar o fato da flecha explodir como uma granada. Mas criar essa explosão? Como é que tá aí? Parece funcionar com alguma forma de eletricidade. Só porque você nasceu na Segunda Guerra Mundial não quer dizer que você nasceu ontem. Não tem nada no ouvido dele, mas vamos fingir que tem. É o Nick Fury, mano. É o Nick Fury. Não se aproxime demais. Alvo sacado, alvo sacado. E ela ainda falou pra ele não se aproximar. Como um super soldado pode atirar tão mal? O Gavião Arqueiro atira uma flecha pendrive que hackeia o aeroporto aviões e faz uma das turminas desativar. Na boa, o Gavião Arqueiro é um super hacker ou um super assassino? Não! Thor poderia ter jogado o martelo? O plano do Loki era ser sequestrado pra então ser resgatado. Por quê? É isso que ela faz. Nick Fury usa um olhar intimidador numa tela de computador. Isso nunca daria certo. Se eles não tivessem alguma coisa... A morte de Coulson realmente é algo marcante, mas é meio que um clichê você morrer antes de terminar a frase. O agente Coulson foi atingido. Notícias trágicas dispensam cuidados médicos. Isso estava no bolso do Phil Coulson. Capitão pega a AIDS por manusear um cartão de beisebol ensanguentado. Discurso motivacional para motivar os heróis. Isso não é uma coisa ruim, por sinal eu gosto de discursos assim. Então menos 10 vacilos. Thor tem dificuldade em levantar o martelo. Nunca foi explicado o porquê. É a primeira vez que perde um soldado? Nós não somos soldados. Nesse momento, Tony está sentindo exatamente o que ele sentiu naquela caverna onde ele foi capturado. Onde ele acabou perdendo o seu grande amigo que acabou se sacrificando para ajudá-lo. Então menos 10 vacilos. As figurinhas. Elas estavam no armário do Coulson. E não no bolso. Também não faria sentido o sangue descer direto para os bolsos, mas o Nick botou sangue nessas cartas? Se estarão ocupados lutando contra você. Ah, e é uma pena que o cetro do Loki só possa controlar a mente colocando a lâmina no coração. Ao invés de simplesmente sujar a lâmina de sangue, ele prefere jogar o Tony pela janela. O zangado. O nome dele era Phil. Loki é muito lerdo, mas menos 5 vacilos pela frase marcante. Eu nunca entendi por que essa figurante teve tanto foco. Se essa história de Vingadores não der certo, Capitão América daria um belo ginasta. Veúva Negra sabe usar muito bem uma arma que veio do espaço. Bruce Banner aparece do nada com uma motocicleta. O que isso nos diz? Thor consegue matar todos os aliens com um raio. Então por que ele parou? Por que ele não ficou aí até o filme acabar? Eu tô falando que essa figurante tem muito foco? Na real, quem é ela? O conselho prefere explodir toda Nova York ao invés de deixar que algumas pessoas morram na invasão. A flecha que explodiu era o porto da SHIELD e teria sido mais do que suficiente pra matar o Loki agora. Rick e Phil ia tentar parar um jato com uma pistola? E outra, eles tem dois jatos com mísseis nucleares? A armadura do Tony desliga, mas o míssel continua ligado. Se o Tony tá no espaço, por que ele continua caindo? Clichê de ser salvo no último segundo, mas foda-se! É o Hulk, então menos 5 vacilos. O capitão tá tentando ouvir os batimentos cardíacos dele? Porque vai ser em vão. Rugir alto é o suficiente para fazer uma pessoa acordar de um coma. Mas foda-se! É o Hulk! Menos 5 vacilos! Teletransporte! Pois eles não fizeram barulho quando chegaram. Chegou ele! Não sei não. Eu não me sinto muito seguro com aquelas coisas por aí. Acho que estão escondendo alguma coisa. Sinceramente, eu não me sinto seguro com um bando de gente aparecendo do nada pra salvar minha vida. Pois é! Eles acabaram de lutar com um bando de alienígenas. Devem estar escondendo alguma coisa. Super-heróis em Nova Iorque? Dá um tempo. Stanley! Esses supostos heróis têm que ser responsabilizados pela destruição dessa cidade. Essa briga era deles. Onde eles estão? Esses supostos heróis que não trabalham pra ninguém, não estão nos devendo nada, nos salvaram dos alienígenas que apareceram do nada. Eles têm que ser responsabilizados. O Capitão América salvou minha vida. Tá aparecendo demais para uma figurante. É sério, ela é alguma heroína na Marvel que eu não tô sabendo? Levasse o cubo e o criminoso de guerra Loki que deveria responder pelos próprios crimes. Ah! Vocês querem falar de responder pelos próprios crimes. Logo vocês que jogaram um míssel nuclear em Manhattan. Enfim, a hipocrisia. Eles vão voltar. Por que precisamos deles? Samuel Jackson é o cara! Desafiá-los é cortejar a morte. Thanos tá doidinho pra cortejar a morte. É safadão, hein? E esses foram os 64 vacilos de Tudo de Errado com Vingadores. Então, pessoal, muito obrigado. Se inscrevam no meu canal, curtam e comentem. E até a próxima! Eu sou o Anônimo 11, saindo no estilo... Eu sou o Anônimo 11, saindo no estilo...